É linda, uma verdadeira joia. E mata. Para, para, menino! Eu vou te poupar, tia. Porque se fosse uma hebreia, ia perder a cabeça. Eu não gostei. Por favor, Renu Timire, você leva as coisas sério demais. Quando ele falou hebreia, estava se referindo à minha relação com o outro. Olha, eu não vou admitir... Por favor, minha cunhada, não é nada disso. Não seria mais sábio se acabar com essa sua relação com o Ur? Eu acho engraçado você falar sobre isso. Já se esqueceu que também foi apaixonada por um hebreu? Moisés era um príncipe. Ur é um nobre. Me desculpe. Vamos parar com essa discussão boba. Eu pedi que viesse aqui porque eu queria te convidar pessoalmente para a inauguração dos templos em Abu Simbel. Eu não sei se vou. O rei não vai gostar nada disso. E nem eu.